E aí, pessoal! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Tomb Raider. Bom... Ai, caramba! Eu fui quase errado. Volta! Bom, não bem no lugar errado, mas... De certa forma, pode estar errado e acho que eu não vou conseguir voltar. Ó, vou morrer. Eita! Olha aí! Nossa! Ó, caindo na água. Você morre. O vídeo começou muito bom. Pera, pera, eu vim pra cá. Por isso. Cinco de dez já. Bom... Vamos pra onde eu achar que devo ir. Nossa! Aí eu me perco mesmo. Aí já era. Atravessa as paredes. Eu tenho que ir por lá. Eu tenho que ir por lá. Também não estou. A... 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 Ajuda! Não! Que chif! Ah, imaginei isso! Não! Capitão Jessup! Por que ele ia? Ele não está aqui mais Ele deve ter ido pra lá Bom, é o que eu espero Que ele tenha vindo pra cá E que não tenha morrido E aí, Lara, o Roth nos disse sobre o avião Não se preocupe, tem que haverá outro caminho Deve ter essa roca, certo? Eu espero que sim Qualquer signo de Sam? E nós traímos ela para algum antigo japonês Eu não gosto do signo de isso Ei, não se preocupe, ela provavelmente é só... É, você é um maluco, Alex Você tem que ser cuidado lá Vem lá, boa sorte Se eu for melhorar, eu não vou melhorar não. O caixa aqui... Ah, mas um pouco eu... eu... Dando voltas... Caramba... Essas ruínas predatam o período Kofun. Vou pegar ferramentas... Mais ferramentas... Fragmentos... Que ferramenta aqui? Hymiko Espera aí... Esse palácio... Nossa... É incrível... Capnão Deferm? Oh meu Deus... É incrível... Escreve... É incrível... 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 Para uma criança, você me deu um monte de problema... Mas você é apenas um pouco naíves e previsível... É incrível... Awww. 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 Onde que ele vai ter que aparecer. Presa de novo. Agora é um problema. Ai Valeu O que é isso? Oni! Pra quem não sabe, Oni significa demônio em japonês. É melhor eu fugir daqui logo. Bom, significa demônio em japonês e isso não é um bom sinal. Porque esse ali é muito tenso. Olha lá! Olha isso! Ai! Caramba, meu! Oh! Eu corto os ossos. Bom, o que será que tem aqui dentro? Não! Uma pedra. Meu! Esse jogo tá surpreendente. A cada... A cada... Tempo que você vai jogando. Ele vai te deixando mais surpreso, meu. Eu tô super surpreso com isso aqui. Como pode tudo isso aqui? Tô sendo uma ilha só. Nossa. Uma shotinha. Eu espero que essa coisa ainda funciona. Você viu alguém aqui em algum lugar? Eu ouviu algo do lado. Os guardiãs vão me matar. Vamos sair daqui antes de nos encontrar. Eles procuram para mim. Eu não me odeio. Não. Eu não me odeio. Eu não me odeio. Não me odeio. Imako, a primeira rainha do sol, isso é Yamatai. E você está realmente aqui. E realmente, realmente morta. Isso é incrível. Isso parece um tipo de ritual de fogo, um ritual de sacrifício, horrível. Mas por que as mulheres foram mortas assim? Uma jornada, uma piscina também. É isso, esse monastro? Você pôr água, mas por que? E aí você está, a reina. Espera. Não é a pôr água, é a transparência do poder. Isso é um ritual de ascensão. É como você escolheu seu sucesso. Oh, não. Eu acho que... Ah, ele está funcionando. Eu acho que ele está funcionando. Alguém está! Alguém está! Alguém está! Alguém está! Alguém está! Eu tenho nada para você! Alguém está! Morte! O que diabo? Agora eu tenho que matar a cara da pistola... Da pistola não dá mais. Você está morto! Você me ouvir? Você está morto! Caramba, mano! Quantos carinhas não paravam de aparecer. Ah, mas que eu unei eles, eu unei. Nossa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, eu tenho um caminho fora aqui. O que é isso? O guardião não pode sair. Eu estou indo do mal agora. A gente tem um desespero. A gente tem um desespero. A gente tem um desespero. O que é isso? Ei, o que está acontecendo? Vem lá. Não nos deixem, você cão. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Tá ponto. Evindo. Nossa, 1888. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Nossa! Oh! Caramba! Vamos lá, Lara! Se te sai! Ah! Lara, Lara! Tine de pula! Ah! Vai, vai, vai! Sai dali! Caramba! Não! 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 Ei, mulher! Não dispara! Vamos lá! Não! 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 Vamos ver se nós podemos conseguir ela! Tire! Agora você não! Tire! 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 Tem um Vai, mata! Quase que eu morro! O caminho de fora foi abaixo deles. Eu vou morrer. Essa bala deve fazer isso. vamos lá, acho que tem que girar aqui primeiro ah 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 Onde está a propriedade? E aí o que foi o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?